Alguém chamou o Exterminador? E lá vamos nós? Olha o pau quebrado! Eita! Boa! Brilha na baixa! Vem o seu, vem o seu, vem o seu Aplausos! Aplausos! Arrasou, bonita! Ai! Na garagem Vamos entrar, hein? Aham, sim! Aplausos! Eita porra! Último jogador vivo! Aplausos! 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 Minei tudo, meu irmão! Foi! 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 Aplausos! 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 Ai, meu Deus! Aplausos! Caralho! O que derra é com a chanada de costalhão, não pô! A chanbala também é da rua! Vai me ré, pô! É, vai dando a ré, pô! Aplausos! E dois é toda direita! Isso! Menos 45 jets! Acertou! Miserável! Não, 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 não! Tem que ir! Sumiu! Na parede da Viper! Refusão! É que eu fico! Último jogador! Não, Deus! Caralho! Achei! Boa! Ah, já entrou vital! Tô cego! Tira a cara Boa Boa Caraca Caraca Peguei Caraca Cagada Estou em vida É o bicho mesmo Doido Um Dois Três Vai filhão Que cagada Boa Spike plantada Que merda Ah véi Que merda Boa Boa Spike no chão B Bom Vem na boa Mua Pode ir Não tem que ir Não tem que ir Tá aqui comigo Tá aqui comigo Tá aqui comigo Ah filha da mãe Vai pro chão Ai me lasquei Me lasquei Me lasquei Peguei Foi o jeito eu fui lá e bagacei ele Plantou ainda Aplausos Aplausos Entrou Entrou Tua direita Ai tô cego Tua direita Ai Morri Tá lutada Ah safada Ele está sem munição Mas ela entrou Tá Boa Bora Bora Deu merda Cega Ai Ai Nossa Nossa Nunca duvidei Clipou Clipou Clipa não Clipa Barreira Barreira Não clipa Quebrou Secura 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 Morreu Morreu Recarrega Recarrega Treze segundos Doze Já era Tem que matar Não tem que plantar Não matou Ganhou Se tivesse matado ganhava Valeu Valeu Ele tá com a granada Já era Boa Vital Tá indo atrás Veres Vai 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 Ata Já era Uuuuuh Safada velho Caraca Oh Agora Solta Bora 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 Um céu, velho, um céu. Bora. Dá couve aí, Vital. Aqui é, Vital. Ixi, mareia. Valeu. 6, menos 88. Plata, 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 Vital. 6,88. Vou lá atrás. Na céu. Ah, desgraçado. Não, não, velho. De novo, velho. Traga a barreira. Vou morrer de novo. Ah, velho. Que desgraça de ar. Boa. Pulou, Vital. Tá minhando. Se esconde. Se esconde, se esconde. Botou, botou. Não, não, não. Quimpo não, pô. Quimpo não, pô. Tem vandeiro, João. Bora. Vai, de pô, de pô, de pô. Fuxou. Vai, agora, vai. Mais, moleque. Puta merda. Fudeu, fudeu, bot. Ah, lascou, velho. De graça esse negócio, velho. Morre, capeta. Vem, seja, vem, seja. Vem, seja. Treito. Vai morrer. e a filha da mãe mentira velho e aqui na calma aí calma aí vira agora não a gente não vai descer pelo ai papai a direita direita felipe a matemática final aqui ó e a tira tira de continuar tirando continua tirando aí peguei o final por respeita E aí E aí